Meu nome é Estela, eu sou argentina e hoje eu estou me formando num curso no Fundo Social. Eu achei um curso muito interessante porque eu estou descobrindo, desde que eu moro aqui há três anos, eu estou descobrindo a culinária brasileira, que é muito diferente da culinária argentina e eu estou descobrindo novos sabores e novas formas de fazer as coisas. Eu agradeço muito à prefeitura e para mim fazer estas oficinas, estes cursos é um hobby porque eu gosto muito de fazer coisas em casa para a minha família e agradeço, agradeço muito.